Olá a todos, bem-vindos, sou a Liliane da Digitariot e hoje vou apresentar-vos um dos nossos produtos da nossa grande sistema IS, que é o IAXX. O IAXX é um dos nossos transitorais da classe B, que também chama Transponder, que pode transmitir e receber todos os dados de navegação, mas também a posição de todos os barcos em aplicação aos programas populares como o Navionics. Para ligá-lo é muito simples, basta ligar o 2,24V e o transitor terá a sua própria ligação Wi-Fi, ao qual você pode ligá-lo a um PC, uma tablet ou um smartphone e configurar todos os dados do barco na interface web. Existe também uma versão mais elaborada dos produtos, chama-se IAXX Plus, onde você tem uma interface web, mas também uma interface Anima 2000, e assim é mais fácil se você quer navegar com uma tablet, um PC ou um smartphone, mas também com um chatbotter. Se você também quer configurar a aplicação, você pode ir no nosso site web, onde temos uma vasta lista de como configurar as aplicações. Obrigado por ver este vídeo e até breve.